Já imaginou quatro filhos de uma só vez? É a primeira vez que quadrigêmeos nascem no centro obstétrico do Hospital Universitário em Cascavel em 20 anos. Uma história bonita, mas que demonstra também uma fragilidade no sistema. Olha só. A Juliana já é mãe de duas crianças, uma de 12 e outra de 5 anos. Quando descobriu que estava grávida de quadrigêmeos, foi um susto daqueles. Quando eu cheguei lá, que o médico começou a fazer a ultrassom, ele falou assim, são quatro. Eu não acreditei, eu falei, impossível. Quatro, daí foi, são quatro bebês. E eu fiquei assim, eu me entrei em pânico, fiquei apavorada, né, assustada, porque pra mim era um só. Maria Vitória, Gabriel, Rafael e Samuel nasceram prematuros de 28 semanas nesta quinta-feira em Cascavel. E desde o ano passado, já eram acompanhados pela equipe médica, que se emocionou de participar do parto. Nesse caso em específico, que é uma gravidez quadrigemelária espontânea, é uma ocasião provavelmente única. Muito dificilmente eu vou ver isso de novo na minha vida. Então a gente sempre fica emocionado, feliz de poder participar e também de ter essa oportunidade de aprendizado aqui no hospital. Uma gestação como a da Juliana é rara de acontecer de forma natural. Dessa forma, o fator genético é o que falou mais alto. Em 20 anos, esse é o primeiro caso de quadrigêmeos aqui em Cascavel. A gente fica feliz, né, de uma forma, por ser quatro e fisiológico, né, que não foi nenhuma inseminação. Porém, foi um susto, porque os bebezinhos prematuram extremo, né, 29 semanas. E por mais que a gente seja um hospital grande, foi assim um susto pra gente poder, né, se organizar, pra poder fazer com que esses nascimentos aconteciam. Mas como a chegada foi inesperada, o caso movimentou vários setores do hospital universitário. A UTI neonatal de Cascavel tem dez leitos, que estão todos ocupados. Dois bebês precisaram ser transferidos para a maternidade de Pato Branco assim que nasceram. Os outros dois estão improvisados em incubadoras de reserva e aguardam vaga para a transferência. A gente tá com uma sala improvisada, mas nasceram bem, graças a Deus, e estamos aí aguardando aí que transcorra aí a transferência dos outros dois. Mas o que a Juliana mais quer agora é ver os filhos com saúde e a casa cheia. Presente da vida de Deus, né, se Ele quis me dar, então nós temos que aceitar e cuidar. Pensar que daqui a uns dias, uns tempinhos, já tem quatro ali pequenininhos correndo no meio da casa também. Imagina só, ela já tem dois, agora mais quatro. A Juliana e os quatro bebês estão precisando de ajuda, inclusive, para comprar fraldas, leite em pó e roupas para enxovar as crianças. Quem puder ajudar, pode enviar um pix para a família, a gente tá colocando o endereço agora, o número aparece aí na sua tela, é 44997658085. Qualquer ajuda é muito bem-vinda nesse momento.